Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você em qualquer lugar onde você esteja. E agora todos nós faremos uma grande corrente de oração, de fé, de esperança, de união em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu pergunto a você, qual é o teu pedido ao nosso Pai? O que é que você precisa para você, para sua família, para as pessoas que você ama? Eu quero convidar você primeiro a crer na eficácia da oração, no poder da oração. Porque a oração feita com sinceridade, da forma correta, pode muito, muito em seus efeitos. Porque foi Cristo quem nos ensinou a orar. Foi Jesus que nos ensinou a bater na porta do céu, a clamar por uma resposta de Deus. E eu tenho a mais absoluta certeza, a mais plena convicção e fé de que Deus vai olhar por cada uma das pessoas que ora comigo. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Pare o vídeo agora e escreva aqui os seus pedidos de oração. E agora com os nossos pedidos já escritos aqui nos comentários, você que talvez por um motivo ou por outro não quis escrever, você que prefere guardar para você mesmo, não importa. O nosso Deus conhece a sinceridade do teu coração. O nosso Deus conhece as suas limitações e as causas, os motivos pelo qual talvez você não escreveu. Mesmo assim, eu quero dizer que Deus é bom, misericordioso, compreensivo, bondoso, gracioso. E Deus olha por cada um de nós. Deus conhece as nossas necessidades. A palavra ainda não chegou à nossa boca, mas Deus já sabe. Talvez você pergunte, mas então por que é que eu devo falar? Por que é que eu devo orar? Por que Cristo nos ensinou a fazer assim? À medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos falando, um processo de cura, de transformação, já começa a ser desencadeado dentro de nós. No nosso íntimo, nós somos seres, às vezes, complexos e precisamos compreender que muitas coisas envolvem o nosso emocional, o nosso espiritual. E o ato de falar, de desabafar, de dizer a Deus o que é que dói, aonde é que nós precisamos de uma cura, aonde é que nós precisamos de uma intervenção, o simples fato de falar já começa a desencadear uma ação transformadora em cada um de nós. Por isso, eu convido você a crer em todo o processo da oração, desde o momento em que você se aproxima de Deus, coloca diante de Deus o teu pedido, até o momento em que Deus começa a providenciar mecanismos. Há um momento em que Deus começa a traçar uma estratégia para te abençoar. É maravilhoso observar que Deus Ele não faz as coisas num passe de mágica, porque isso é coisa do homem, é coisa da ilusão. Mas Deus, Ele escolhe caminhos pelos quais Ele vai nos abençoar. Deus, na maioria das vezes, faz com que pessoas sejam instrumentos nas mãos dEle para nos abençoar, porque aí nós somos abençoados e a pessoa que foi usada também é abençoada, também é tratada. Quando a gente precisa, às vezes, de um recurso financeiro, seria muito fácil se Deus quisesse fazer uma mágica e fazer surgir um dinheiro, um recurso, diante de nós. Mas Deus, às vezes, quebranta um coração de uma pessoa que ainda não experimentou a generosidade, uma pessoa que ainda é escrava do dinheiro e precisa se libertar dessa escravidão, então Deus conduz essa pessoa a nos ofertar, a colocar algo na nossa vida, porque para ela, aquilo também é um processo de libertação. Na medida em que ela vem trazer o recurso para nós, às vezes, enfiando a mão no bolso, não apenas nós estamos sendo abençoados, mas a pessoa que doa está sendo muito mais abençoada. Ela está começando a se libertar da prisão da escravidão, do dinheiro. Porque tem gente que não percebe. Tem gente que mesmo tendo pouco é escravo do pouco que tem. Então, Deus, Ele quer, no processo de milagre na nossa vida, abençoar o máximo de pessoas possível. E nós vamos orar. Coloque-se diante de Deus em oração agora. Deus maravilhoso, Pai bondoso, de infinita graça, misericórdia, bondade. Eu apresento diante de Ti os pedidos dos meus irmãos e irmãs, pessoas que confiam em Ti, Senhor. Pessoas que, orientadas pela Tua palavra, estão agora se aproximando de Ti por meio da oração, obedecendo aquilo que Cristo nos ensinou. Nós nos achegamos a Ti apresentando as nossas causas. Há muitas pessoas que precisam de um recurso financeiro, pessoas que precisam de um emprego, Senhor. Pessoas que gostariam muito de poder, nesse momento, agora, nesse dia, quem sabe, nessa semana, serem chamadas para trabalhar, receber aquela boa notícia de que deu certo, que ela foi selecionada. Pai querido, tem pessoas que esparramaram currículos por muitos lugares e o silêncio atormenta porque elas estão esperando um telefonema de alguém que as convide, que diga, olha, pintou aquela vaga aqui. Meu Deus, toca no coração daqueles que têm a sua propriedade, a sua loja, o seu estabelecimento, uma empresa, grande, pequena. Toca no coração dessas pessoas, direciona elas para que elas possam abrir uma oportunidade de emprego para esses que estão precisando. Visite o coração dessas pessoas, dê a essas pessoas também recursos, ó Deus. Na medida que eu peço por um emprego para essa ou aquela pessoa que está precisando de emprego, eu também peço recursos e condições financeiras aos empresários, pequenos, médios e grandes, que eles tenham condições de gerar emprego, que eles tenham recursos para contratar. Por isso, meu Deus, envia clientes, demandas de serviço para que eles possam gerar empregos, ó Deus. Pai querido, abençoa esses empresários, empresárias, homens e mulheres com grandes e pequenos negócios que também lutam para se manter no mercado. Visite essas pessoas, Pai querido. Dê a elas condições de fortalecer o seu negócio. meu Deus, eu peço por aqueles que estão acamados, adoecidos, pessoas que estão com fortes dores, pessoas que sofrem de problemas renais, intestinais, pessoas com dores de cabeça constante, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão e arranca essa dor, alivia essa pessoa agora dessa dor terrível, meu Deus. que o teu Espírito Santo possa oferecer a ela agora um abraço de refrigério, de paz, de tranquilidade, de serenidade, meu Deus. Pai, eu peço também pelas pessoas que estão com os seus lares abalados, pessoas que foram vítimas de intrigas, de mentiras, de fofoca, situações que causaram até separação. Pai bondoso, estenda a tua mão e venha sarar as feridas da alma desse relacionamento, dessas pessoas, Pai querido, que o Senhor possa vir de encontro a essas pessoas e fazer com que elas possam chegar a um lugar de perdão, de arrependimento, de reconciliação. Meu Deus, a família é um projeto teu, por isso, restaura essa família. não permitas que o inimigo venha reinar na destruição dessas famílias, ó Deus. Meu Pai, eu quero pedir também pelas autoridades que o Senhor abençoe as nossas autoridades, dê a elas discernimento para que elas possam ser usadas como instrumentos para nos abençoar. Eu peço também por todas as pessoas que estão aflitas, angustiadas e que precisam de uma visitação do teu espírito de conforto, de consolo e de cura. Meu Deus, que o Senhor possa fazer muitos milagres nestas vidas e agora todos nós faremos uma grande corrente de oração, de fé, de esperança, de união em torno do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Eu pergunto a você qual é o teu pedido ao nosso Pai, o que é que você precisa para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Eu quero convidar você primeiro a crer na eficácia da oração, no poder da oração, porque a oração feita com sinceridade da forma correta pode muito, muito em seus efeitos, porque foi Cristo quem nos ensinou a orar, foi Jesus que nos ensinou a bater na porta do céu, a clamar por uma resposta de Deus e eu tenho a mais absoluta certeza, a mais plena convicção e fé de que Deus vai olhar por cada uma das pessoas que ora comigo. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Pare o vídeo agora e escreva aqui os seus pedidos de oração. E agora com os nossos pedidos já escritos aqui nos comentários, você que talvez por um motivo ou por outro não quis escrever, você que prefere guardar para você mesmo, não importa, o nosso Deus conhece a sinceridade do teu coração, o nosso Deus conhece as suas limitações e as causas, os motivos pelo qual talvez você não escreveu. Mesmo assim, eu quero dizer que Deus é bom, misericordioso, compreensivo, bondoso, gracioso e Deus olha por cada um de nós, Deus conhece as nossas necessidades, a palavra ainda não chegou a nossa boca, mas Deus já sabe. Talvez você pergunta, mas então por que é que eu devo falar, por que é que eu devo orar, por que Cristo nos ensinou a fazer assim? À medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos falando, um processo de cura, de transformação já começa a ser desencadeado dentro de nós, no nosso íntimo, nós somos seres às vezes complexos e precisamos compreender que muitas coisas envolvem o nosso emocional, o nosso espiritual e o ato de falar, de desabafar, de dizer a Deus o que é que dói, aonde é que nós precisamos de uma cura, aonde é que nós precisamos de uma intervenção, o simples fato de falar já começa a desencadear uma ação transformadora em cada um de nós, por isso eu convido você a crer em todo o processo da oração, desde o momento em que você se aproxima de Deus, coloca diante de Deus o teu pedido, até o momento em que Deus começa a providenciar mecanismos, há um momento em que Deus começa a traçar uma estratégia para te abençoar, é maravilhoso observar que Deus, Ele não faz as coisas num passe de mágica, porque isso é coisa do homem, é coisa da ilusão, mas Deus Ele escolhe caminhos pelos quais Ele vai nos abençoar, Deus, na maioria das vezes, faz com que pessoas sejam instrumentos nas mãos dEle para nos abençoar, porque aí nós somos abençoados e a pessoa que foi usada também é abençoada, também é tratada, quando a gente precisa às vezes de um recurso financeiro, seria muito fácil se Deus quisesse fazer uma mágica e fazer surgir um dinheiro, um recurso diante de nós, mas Deus às vezes quebranta um coração de uma pessoa que ainda não experimentou a generosidade, uma pessoa que ainda é escrava do dinheiro e precisa se libertar dessa escravidão, então Deus conduz essa pessoa a nos ofertar, a colocar algo na nossa vida porque para ela aquilo também é um processo de libertação, na medida em que ela vem trazer o recurso para nós, às vezes enfiando a mão no bolso, não apenas nós estamos sendo abençoados, mas a pessoa que doa está sendo muito mais abençoada, ela está começando a se libertar da prisão da escravidão do dinheiro, porque tem gente que não percebe, tem gente que mesmo tendo pouco é escravo do pouco que tem, então Deus Ele quer no processo de milagre na nossa vida abençoar o máximo de pessoas possível e nós vamos orar, coloque-se diante de Deus em oração agora, Deus maravilhoso, Pai bondoso de infinita graça, misericórdia, bondade, eu apresento diante de Ti os pedidos dos meus irmãos e irmãs, pessoas que confiam em Ti Senhor, pessoas que orientadas pela Tua palavra estão agora se aproximando de Ti por meio da oração, obedecendo aquilo que Cristo nos ensinou, nós nos achegamos a Ti apresentando as nossas causas, há muitas pessoas que precisam de um recurso financeiro, pessoas que precisam de um emprego Senhor, pessoas que gostariam muito de poder nesse momento agora, nesse dia, quem sabe nessa semana, serem chamadas para trabalhar, receber aquela boa notícia de que deu certo, que ela foi selecionada, Pai querido, tem pessoas que esparramaram currículos por muitos lugares, e o silêncio atormenta porque elas estão esperando um telefonema de alguém que as convide, que diga, olha, pintou aquela vaga aqui, meu Deus, toca no coração daqueles que têm a sua propriedade, a sua loja, o seu estabelecimento, uma empresa grande, pequena, toca no coração dessas pessoas, direciona elas, para que elas possam abrir uma oportunidade de emprego para esses que estão precisando, visite o coração dessas pessoas, dê a essas pessoas também recursos, ó Deus, na medida que eu peço por um emprego para essa ou aquela pessoa que está precisando de emprego, eu também peço recursos e condições financeiras aos empresários, pequenos, médios e grandes, que eles tenham condições de gerar emprego, que eles tenham recursos para contratar, por isso, meu Deus, envia clientes, demandas de serviço, para que eles possam gerar empregos, ó Deus, Pai querido, abençoa esses empresários, empresárias, homens e mulheres com grandes e pequenos negócios que também lutam para se manter no mercado, visite essas pessoas, Pai querido, dê a elas condições de fortalecer o seu negócio, meu Deus, eu peço por aqueles que estão acamados, adoecidos, pessoas que estão com fortes dores, pessoas que sofrem de problemas renais, intestinais, pessoas com dores de cabeça constante, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão e arranca essa dor, alivia essa pessoa agora dessa dor terrível, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa oferecer a ela agora um abraço de refrigério, de paz, de tranquilidade, de serenidade, meu Deus, Pai, eu peço também pelas pessoas que estão com os seus lares abalados, pessoas que foram vítimas de intrigas, de mentiras, de fofoca, situações que causaram até separação, Pai bondoso, estenda tua mão e venha sarar as feridas da alma desse relacionamento, dessas pessoas, Pai querido, que o Senhor possa vir de encontro a essas pessoas e fazer com que elas possam chegar a um lugar de perdão, de arrependimento, de reconciliação, meu Deus, a família é um projeto teu, por isso restaura essa família, não permitas que o inimigo venha reinar na destruição dessas famílias, ó Deus, meu Pai, eu quero pedir também pelas autoridades, que o Senhor abençoe as nossas autoridades, dê a elas discernimento para que elas possam ser usadas como instrumentos para nos abençoar, eu peço também por todas as pessoas que estão aflitas, angustiadas e que precisam de uma visitação do teu espírito de conforto, de consolo e de cura, meu Deus, que o Senhor possa fazer muitos milagres nestas vidas, assim eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui, agora por favor me ajude a espalhar esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, já aperta aí o joinha, dá o seu like no nosso vídeo, escreva nos comentários os testemunhos e também os pedidos de oração e se você tiver tempo de ver mais um vídeo, estou deixando aqui a indicação desse vídeo que pode também ser bênção na sua vida, que Deus opere milagres na sua vida, em nome de Jesus, amém.